Gustavo Severo, o Moral do Forró Um feio com dinheirinho, fica também bonitinho Um feio com dinheirinho, fica bem mais bonitinho Se você já é feio, você tem que ter dinheiro Aí cê fica bonito, e entra pro desmanteio Se você já é feio, você tem que ter dinheiro Aí cê fica bonito, e entra pro desmanteio Bonito e musculoso, sem um real no bolso Bonito e musculoso, sem um real no bolso Um feio com dinheirinho, fica também bonitinho Um feio com dinheirinho, fica bem mais bonitinho Se você já é feio, você tem que ter dinheiro Aí cê fica bonito, e entra pro desmanteio Se você já é feio, você tem que ter dinheiro Aí cê fica bonito, e entra pro desmanteio Se você já é feio, você tem que ter dinheiro